As primeiras intervenções começaram nesta quarta-feira e bem aqui, na 44, onde o canteiro central já começou a ser removido, retirado. Tudo isso aqui vai desaparecer para dar origem a três pistas de mão única na 44. A Avenida Contorno também vai passar por intervenções. A gente está aqui quase que no encontro, no cruzamento dessas duas avenidas. A Contorno também vai ter mão única com duas pistas. Isso vai facilitar ainda mais o fluxo de quem vem aqui para a região da 44. Essa faz parte de tudo isso. Essas primeiras mudanças fazem parte dessa primeira etapa de três aqui na região da 44, dessa revitalização da 44. A Avenida do Contorno vai ter sentido sul-norte e já a 44 vai ter sentido norte-sul, ligando a Avenida Oeste à Avenida Independência, que está logo ali atrás. Então, o sentido da 44 vai ser daqui onde eu estou até subir ali na Avenida Independência. As feiras da madrugada e a feira hippie continuarão acontecendo nesse período de obras. Essa primeira etapa está prevista para durar pelo menos uns 30 dias, até o finalzinho do mês que vem. Enquanto isso, a gente vê que ainda tem movimento aqui. Lojas já estão fechadas, mas os ambulantes ali que atuam no calçadão da 44, ainda a gente vê um certo movimento por ali. O trânsito ainda é de mão dupla nesta quinta-feira, aqui na 44 e também ali na Avenida Contorno. E aos pouquinhos, a SMT vai sinalizando. A gente vê que nessa parte onde o canteiro central já começou a ser retirado, árvores que estavam aqui também começam a ser retiradas. Já tem essa sinalização e é muita paciência, muita cautela para quem não tem como desviar aqui da região.